Música O rosa e o branco da Unidos do Jacarezinho coloriu o amanhecer do último dia de desfile do Carnaval passado na Intendente Magalhães. Meu Jacarezinho faz no samba uma prece A Nossa Senhora de Nazaré São seis campeonatos em grupos de acesso, três no grupo especial Elite do Carnaval Carioca. Nem por isso o trabalho fica mais fácil. Este ano o enredo Alô Alô Algodão Doce para Vocês vai revisitar um dos carnavais mais famosos da escola. Uma homenagem a turma do Lambi Lambi e ao artista Daniel Azulay. Nós vamos mostrar o que ele mais gostava. O circo que foi a grande paixão dele, foi da onde ele tirou os personagens da turma do Lambi Lambi. Segredo do trabalho aqui? Amor pela escola, foco e fé no padroeiro. São Sebastião. Nós temos a esperança dessa vez conseguir fazer um grande desfile e chegar na Sapucaí, esse é o nosso objetivo. Não é esperança não, nós vamos conseguir chegar na Sapucaí, com certeza.